Feliz Natal Pra você também, amor A gente fala de longe Porque você sabe Ah tá, já me agarrou Quase me comendo Fica longe de mim Com Deus também Com nada Tchau Tchau, com Deus também Eu tô contente de todo mundo, né? Tira hipoca, pinha gostos 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 Se inscreva no canal. 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 Não sei. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.